Rio Grande do Sul e Irlanda aproximaram relações na manhã desta terça-feira. No Palácio Piratini, o vice-governador José Paulo Cairoli e o embaixador Brian Glynn falaram sobre intercâmbio, economia e educação. É a minha primeira visita oficial ao Estado, mas não é a minha primeira visita. Já conheço Caxias do Sul, Passo Fundo. Em Caxias do Sul temos uma fábrica de uma companhia irlandesa, tem outra companhia irlandesa que tem investido em papeleiras aqui no Estado. Então já temos um intercâmbio comercial entre Irlanda e Rio Grande do Sul, mas o motivo principal da visita é a cooperação na área da educação. A Irlanda já recebeu mais de 3 mil brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras, entre eles muitos gaúchos. A Irlanda é um país territorialmente pequeno, menor que o Estado de Santa Catarina. Tem 4 milhões e 800 mil habitantes, altos índices de desenvolvimento e produto interno bruto de 250 bilhões de dólares. Trocarmos ideias com relação a esse intercâmbio com a Irlanda e com o Rio Grande do Sul, sabendo que nós temos muito que nos aproximarmos dentro desse projeto da Irlanda, uma vez que o nosso Estado é um Estado produtor de alimentos e lá nós temos muito espaço para isso. Eles tiveram na Expo Direto também, onde pudemos trocar ideias. e esse é o projeto que se trabalha de médio prazo para cada vez mais aproximarmos os povos e logicamente o Rio Grande do Sul é um celeiro importante para eles da Irlanda. A Irlanda é um projeto que se trabalha de médio prazo para cada vez mais aproximado do Rio Grande do Sul e 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 do Rio Grande do Sul. E aí